Ei, você aí que tem alguns traços, que percebe em você alguns traços do transtorno do espectro autista ou que já tem diagnóstico fechado. Fica atento para sintomas que podem levar a suicídio. Estamos em setembro amarelo, mês de conscientização, mas muito pouco se fala sobre os índices maiores de suicídios em adolescentes e adultos autistas. Os autistas têm mais risco de ansiedade, depressão também. Por exemplo, em depressão, tem até quatro vezes mais chances de acontecer com pessoas autistas do que com a população geral. Isso porque alguns genes são compartilhados em comum e também por causa do bullying, por causa do sofrimento, do acúmulo da história de vida, que muitas vezes foi uma história difícil e que trouxe sensações, dificuldades e coisas que são muito pesadas para esse autista. Então, ninguém começa querendo tirar a própria vida. A pessoa que comete um ato desses, ela quer acabar com a dor, com a dor que ela sente, não acabar com a vida dela. E essa dor vem de um acúmulo dessa história de dificuldades, de falta de apoio. E os sintomas não aparecem assim de uma forma clássica. Tô sem conseguir sair da cama e só penso em formas de cometer um ato de desespero. Não é assim que começa. Começa com essa pessoa deixando de fazer coisas que ela gosta. E aí a gente imagina um autista que já tem um repertório social, por exemplo, mais restrito, que já faz coisas diferentes do que a população geral, que já faz menos. Aí o pouco que ele faz, que era de sair, de tentar se expor, muitas vezes isso traz dificuldades e dores para ele. E aí o que ele faz? Ele vai se restringindo ainda mais. Ele vai deixando de fazer coisas que antes eram prazerosas e que traziam ali benefícios para ele, que traziam prazer. E aí ele vai deixando pra lá um dia, deixando pra lá outro dia. E aí o que tem de acontecer? Mais eletrônicos. Jogos e transtornos do sono associados a isso. Mais compras pela internet também presencialmente para tentar preencher o vazio. Para tentar um entretenimento que possa trazer algum prazer, mesmo que fugaz. Então essa pessoa começa a comprar mais, começa a ter alterações na alimentação. Ou come muito mais, ou come menos. Então aí como também a gente tem as restrições alimentares, muitas vezes isso pode ser confundido. Então olha quanta confusão. Restrição alimentar, restrição social. Isso tudo a gente pode achar, ah, tal. Ele já tinha algumas dessas coisas mesmo, mas podem ser sintomas de depressão, podem ser sintomas de riscos que vão levar ao suicídio. E também o que que tende a acontecer? Mais consumo de bebidas, de cigarros, agora cigarros eletrônicos e drogas. Por quê? Porque é uma forma às vezes desse autista até se automedicar com esses recursos. Porque daí ele se sente um pouco melhor, só que isso vai trazer um prejuízo muito maior e muito mais riscos para ele. Então a pessoa se afunda mais em coisas que vão trazer prazeres fugazes e faz menos do que vai ajudar, que é conversar, ter apoio, buscar profissionais que sejam especializados. Então se você conhece alguém que está um pouco nessa situação, ou se você mesmo se percebe já caindo nessa, fique esperto, fique atento. Se liga e conta comigo. O autismo não está longe, está perto e está dentro da casa e das famílias, de todos nós, dentro dos nossos círculos de amizade. Uma para cada 30 pessoas que você conhece está no transtorno do espectro autista. Então observe e fique junto dessas pessoas. Se você acha esse vídeo importante, compartilha. Compartilha para que ele chegue e possa ajudar pessoas que estejam em momentos de desespero. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.